O que ele fala a verdade? Vocês acreditam? Não tem um no que acredita? Os governos do mundo, eles mentem descaradamente para todos nós. A NASA sabia desse meteoro, mas não se importou, porque a Bíblia ia cair de nada aonde? Na Rússia. O que a Rússia era nos Estados Unidos? Inimigos, não são? Inimigos. A Bíblia fala que haveria grandes sinais no céu e também sinais inexplicáveis aos olhos do homem. Vocês lembram? Vocês não estão percebendo que estão acontecendo coisas que na sua época de infância não aconteciam? Vocês não estão percebendo isso? Hoje em dia, repara para você ver, nós vemos no Mateus 24, mais abaixo fala filho contra pai, pai contra filho. Está acontecendo isso? Está. Se eu estiver enganado, vocês podem me corrigir. Rumores de guerras, está acontecendo? Guerras? Você está vendo aí a Síria em guerras? Está acontecendo? Está. O amor de muitos esfiando, se você cair na rua, a pessoa mais que depressa já começa a filmar, não vai socorrer você não. Misericórdia. Eu peguei uma ocorrência que deu tempo de salvar só a aliança do rapaz, que tiraram o valor dele, a carteira, o celular, vão tirando, ele caiu de bicicleta na BR. Aí eles correram e deixaram o rapaz, que já estavam arranhando o tênis dele. Ou seja, o amor de muitos, realmente não está se esperando. A gente não está mais cautelizado do que era antes. Antigamente a gente viu uma mãe, às vezes com dificuldade, a gente procurava ajudar. Hoje em dia a gente está mais com medo, assim, será que isso é golpe? Será que? Não é isso mesmo? Agora, repare para você ver, o próprio presidente da NASA, ele deu um depoimento ali, e na onde que esse depoimento ele deu, ele falou, não sabia não. Mentira, gente. Esse esteróide que possivelmente cair lá, a gente não está marcando data, porque ninguém aqui, eu falo nas igrejas que eu já fui, nenhum comedor de feijão é capaz de te dar o que é de cair. O que aconteceu é uma coisa que me deu três anos, eu mudei, tenho chorado muito, um tempo, era um tempo, agora, né, por uns quatro meses, eu mudei para cá, por uns seis meses, né, de volta, eu morava em São Paulo, assim, aí, o que que aconteceu? Eu tinha uma experiência agora comigo, principalmente dentro da cidade, o amor dos filhos é um campo, e até entre nós cristãos. Eu fui pedir ajuda a uma amiga minha, que eu tinha ajudado ela, ela assim, ela é da igreja também, aí eu pedi a ela, né, que me ajudasse, me levasse no hospital, porque eu tinha sido violentada pelo nosso, e ela falou, me posso, e ela é evangélica, então assim, aí hoje, porque eu procuro ler a vida e assim, eu desde os próximos anos que eu sonho com Jesus Cristo, eu roubando ele, ele ficando comigo, assim, só parece uma imagem branca, mas enfim, aí você me resume tudo, aí hoje eu falei para ela que não importa que a gente, que o amor de Deus, Deus é muito mais poderoso por essas coisas, se cada vai testemunhar ou não, nada vai acontecer com ela porque Deus é mais poderoso e não vai dar nada, e eu não tenho esse medo, mas eu tenho medo pelos meus filhos, eu chovo demais pelos meus filhos e por essas pessoas que me caíram, sabe o que eu tenho, que eu tenho, que eu acabei de dizer, agora mesmo eu ia fazer uma caminhada, aí na hora que eu vi, assim, gente, estou passando um fio, eu estou passando aqui, como eu moro aqui, sim, aí eu ficava ali com a gente, me olhando, né, mas aí eu falei assim, ai meu Deus, onde estou? Eu não vou fazer uma caminhada, não, aí eu protestava, mas enfim, igual essa parte também dos judeus, né, que eles estão falando, eles não acreditarem em Jesus, é os judeus não, os judeus não, é só que os judeus entendem, você sabe que se Jesus for dar agora, os judeus ficam, né, não, 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 sabe disso, né, só vai subir quem? Aqueles que foram lavados e revidos no sangue do homem, só é esse, não vai subir aquele que é mais ou menos, não, é só aqueles que foram lavados e revidos no sangue do cordeiro, é as virgens prudentes, não é isso mesmo? Mas isso aí é uma coisa que o feijão não precisa ensinar para vocês, mas uma coisa que eu quero dizer, quero fazer uma pergunta para vocês, quem de vocês conhece uma pessoa que dentro da igreja é uma pinça, é pergurosa, lá fora é o café da chuva, é o que a Bíblia está falando, olha só, o amor de um mundo está se esfriando, a pessoa ela é uma coisa que dentro da igreja, mas quando chega lá fora, ela é terrível, tudo por causa disso, antecedendo a vida de Cristo, o amor de um mundo está, falatinamente, esfriando, hoje, se achou que o próximo vídeo, eu vou dedicar um tempo a perguntas. Um alerta da Academia Real. ...com uma onda de 30 metros de altura, quem que vai escapar na cidade costeira? Vocês repararam que, hoje em dia, a casa na praia, o pessoal praticamente está andando. Como minha casa na praia está vendendo para tudo até quando, vocês não perceberam isso? Alguém tem essa informação? Olha, só adiante, e manda um pouquinho, que o Inglaterra vai ficar só falando, mas não tem, mas não tem. Vai, tá bom. Aos estados que eu falei para você, repare os estados da Flórida, que está aqui. Amém do Centroal está aqui tudo, aqui abaixo o Brasil. Os estados que vão sofrer mais são os estados do sul, aqui, de oeste, do norte e do lado norte, e de Santos, o sul. É os que vão sofrer mais com a queda desse meteoro. Gente, alguém agora tem alguma dúvida? Então eu vou dar só uma pausa no vídeo, porque eu vou tirar as dúvidas para depois ir para a consequência. Alguém tem alguma pergunta para você queira fazer? Não tem vergonha não, gente. Está todo mundo esclarecido? Eu posso perguntar para vocês então? Pode? Está todo mundo esclarecido? Alguém tem alguma dúvida? Eu estou correndo muito para vocês entenderem o que eu estou querendo mostrar para vocês. Vocês têm uma ferramenta de grande importância na mão. Às vezes um celular, um lugar na internet, ou às vezes até mesmo um computador na sua casa. Tem vários sites de escuros, bíblicos, você pode entrar, excelente. Tem um chamado Voz de Proveda, muito bom. Pro Deus. Muito bom. Esse cara, adianta um pouquinho aí, o senhor vai ver o que ela vai falar, mas a coisa. Mais próximo da Terra. Segundo, a Lua terá uma aparência avergonhada. A Lua começará a escurecer às 22 horas e 7 minutos e ficará totalmente coberta às 23 horas e 11 minutos. E voltará ao normal a 1 hora e 17 minutos. O fenômeno será visível em todo o Brasil. Se as condições do tempo não forem boas, você poderá assistir online, aqui no YouTube, em um canal de astronomia que vai transmitir ao vivo o remix. Para alguns cristãos, e principalmente para os judeus, a 4ª Lua de Santa não é apenas um sinal, mas um sinal da vinda de Cristo. Os equipses deste ano e também os equipses do ano de 2014 coincidem com as festas judaicas. Dia 13 de setembro, o equipses solar parcial vai coincidir com o início da festa das trombetas. Os judeus dizem que a aparição da 1ª Lua do Xande, a Páscoa de 2014, marcou o início de um cumprimento profético. O ano sábado será encerrado no dia 29 de setembro, que pelo calendário periboriano caiu o sábado, dia 12 de setembro. Possivelmente, gente, é muito sério, a nossa geração, esse pouco de gente que está aqui, poderá, já, já, como é que a gente está vendo os acontecimentos que antecedem a vinda do Messias. Jesus, ele veio a primeira vez e o povo do judeu não o reconheceu e eles crucificaram ele. A Bíblia fala que eles não reconheceram ele e nós somos da Oliveira Verdadeira, somos o gado enxertado. Nós não somos filhos de Abraão pelo sangue, sim pela fé, não é isso mesmo? Para Deus. Faz a simulação, vocês vão ver a simulação do que pode acontecer. Vocês estão vendo aquela filha escaribéia ali? Eu fui te amar o periboriano. Vai falar, a filha escaribéia ali em Abraão vai desaparecer tudo. Eu fui te amar o periboriano. 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 A gente tem que preocupar com isso, não. A gente tem que preocupar em ter uma vida santificada na presença de Deus. Não interessa se vai cair um meteoro essa noite, vai cair amanhã, depois de mil anos. Não interessa. É a sua vida para com Deus. Muitas pessoas vão deixar para o último momento se arrepender. E esse não é o propósito de Deus aqui na Terra. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, arrume o papel e anota, porque realmente a escatologia é tão complicada. Se você não entender que é consequência, você acaba se perdendo. Adianta mais um pouquinho, porque nós vamos passar lá no... Aí, senhoras e senhores. Fica aqui com a pergunta. Se a NASA dos sistemas de detenção de asteroides precisos de alta capacidade, que garante que nenhum asteroide que virá, deve ser em Deus? Aí chega dia 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Acaba setembro, iremos para outubro. Aí, senhoras e senhores, eu tive um estudo, falaram que o cometa ia cair. Está vendo? Falso profeta. Gente, ninguém está marcando data para o cometa cair, não. Quem somos nós para marcar data para o cometa cair? Mas, os cientistas estão alarmados, porque todos os estudos que eles estão fazendo, estão caindo dentro da Bíblia Sagrada. A Bíblia não fala que cairia a estrela chamada de 5? Não sei. Mas tudo está indicando que será de 22 a 28 de setembro. A queda desse grande cometa. Cometa. É, eu não entendo muito bem. É meteoro, não é meteorita, é esse pequeno corte. Meteoro é de caminhos de escala na russa de 17 metros, de 10 toneladas. E, assim você, eu já entendo mais. Eu sei que o cometa é muito grande. Não tem como separar ele nem com a bomba, não. Pode passar para o próximo vídeo, que a gente liga. Obrigado. Você talvez nem tenha tomado conhecimento disso, mas nas últimas semanas, astrônomos do mundo todo andaram de olhos bem abertos, acompanhando o movimento de asteroides que se aproximaram da Terra. E é um trabalho constante da NASA e de outras agências espaciais. A avaliação e os riscos dessa aproximação. A cada dia, uma nova mensagem vinda do espaço. Desde o início do mês, nada menos que 39 asteroides grandes se aproximaram da Terra. Um deles, com quase 100 metros de diâmetro, chegou a apenas 4 vezes e meia a distância que separa a Terra da Lua. Bem perto para os padrões espaciais. Outro asteroide, com o triplo do tamanho, também chamou a atenção. Passou a 8 vezes a distância entre a Terra e a Lua. Há um ano de 2019, se despedaçou sobre a cidade russa de Chilhabinsk, destruindo casas e ferindo mais de 50 e 500 pessoas. A bola de fogo alimentou o repúdio de descermos vítimas de uma colisão grave, como aquela que, segundo os cientistas, causou a extinção dos dinossauros há 65 milhões de anos. Esse perigo levou representantes de agências espaciais de vários países a formarem um grupo para decidir o que fazer se um corpo celeste se tornar uma ameaça para a Terra. Hoje, os cientistas trabalham com duas alternativas. Podemos usar uma nave espacial para atingir o asteroide em um determinado ângulo e em uma determinada velocidade. Um milhão e meio de caixão é a FEMAS. Ou seja, os próprios Estados Unidos estão se preparando em massa para uma grande catástrofe. Eles estão esperando alguma coisa. Eles estão estocando comida. Quem que manda comida em casa aí? Faz o estoque de comida para três, quatro meses. Os americanos estão fazendo isso. Mais à frente a gente vai ver. Mas eu quero que vocês atentos pelas imagens, porque espanhol realmente é complicado. Pode deixar o vídeo rodando. Por exemplo, Snowden, em que se revela que os funcionários generales señalaram que o área de FEMAS de FEMAS 3 de Estados Unidos, que inclui a Washington, D.C., Delaware, Maryland, Pennsylvania e Virginia, entre outros estados, se prepara em silencio ante uma ameaça catastrófica. E a que este catálico parece ser os efectos adversos do terremoto de Virginia, de 23 de agosto de 2012, que altamente destroçou uma zona de faixa desconocida que se entende desde Richmond, Virginia, até o exterior do Oceano Atlântico. E a partir do Oceano Atlântico, se tem visto comidas que criaram o arma em seu poder. Por exemplo, a tirada de veículos militares e financieres da Corte de FEMAS, algo que a parte inicial do Oceano Atlântico tem sido um grande. E a partir do Oceano Atlântico tem sido um grande. E a partir do Oceano Atlântico tem sido um número de veículos que a gente vai produzir. E a partir do Oceano Atlântico tem sido um número de veículos que a gente vai produzir. O que é o Oceano Atlântico tem sido um número de veículos que a gente vai produzir? Você sabe o que chama isso? Descerem medo do Espírito Santo de Deus. Você percebe. Então, ali, ele está pedindo. É uma coisa que eu não vou pedir para vocês. O que eu vou pedir para vocês fazerem? Lavarem as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. No começo eu falei a ele, gente, quem é que vai subir? Os praticantes do Seixão Nieves, o Zen Budista, o Hare Krishna, os católicos, os evangélicos, os protestantes, os judeus, os holocaustos, os holocaustos? Não! Lá no céu vai ter os batistas sobre Jesus, cuspe Jesus, a Universal, a Assembleia Divina. Então, lá vai ter um povo que se chama pelo nome do Senhor Jesus. O que Jesus falou? As minhas ovelhas ouvem a minha voz e a laçando e elas vêm nesse mesmo. Deus. Quem acredita que no céu vai ter esse monte de gente, de um montinho ali, brigando? Lá no céu não vai ter mais fé nem. Por que a cordeira está uma brilhante que a minha? Não! A Bíblia fala que será que cada um vai receber o seu caráter, não, segundo as suas obras. Quem já ouviu dizer que a fé sem obras, ela é morta? Não é isso mesmo? Então, não adianta nada, absolutamente nada, esse homem falar isso aí, contar, porque ali eu, eu particularmente gosto que o senhor me tira. É, nós estamos trocando ali mesmo para furar, então, mentira, escravadamente, porque vocês viram na simulação lá, como vai atingir até mesmo o Brasil. O Brasil tem cidades costeiras aí que vai ser atingida. Só adianta um pouquinho, mas depois do meio, pode dizer, ah, não, já não, não, pode ser o próximo. Ele vai falar a mesma coisa, vai ficar revistindo. Uma proposta para aumentar de 30 bilhões a arrecadação e a votação do PMF. Mas o que tem a ver com nós tudo? Tudo? O Brasil vai sofrer um colapso financeiro? Não, só o Brasil não, gente. É o mundo inteiro. O mundo inteiro está sofrendo um colapso financeiro. Estados Unidos e o Canadá já estão agonizando já, já estão perdendo. Estados Unidos já querendo entrar em guerra contra a China, que ela desvalorizou o IEM. Tudo a ver com isso aqui, com a palavra de Deus. Tudo a ver. Aí, vocês já perceberam qual que é o último mundo do seu CPF? Não é o controle não, o último mundo do seu CPF dele, o diabo faz as coisas, as pessoas acham que o diabo chega e de uma vez ele fala, não, ele vai fazendo assim, paulatinamente, assim, devagar, devagar. Não, não se assusta de não, você está dentro da boca, já era, acabou. Não é o primeiro? A pessoa que vai para o mundo do crime, você acha que ele chegou de uma vez usando crack, cocaína, heroína, maconha, assaltando, de uma vez, ele começa ali, pegando ali dois reais do pai dele em casa, e assim, vai aumentando, vai aumentando. Vocês estão entendendo? Não é isso mesmo? Ou eu vou falar uma besteira aqui? Não. Então, vai ruir todo esse sistema. A igreja foi recalhada. Você sabia que, se Jesus voltasse agora, são sete bilhões de seres humanos, quem subiria, aproximadamente, ninguém tem condições de afirmar, mas aproximadamente, 140 milhões, sabia? Os perdidos são como os grãos de areia das praias dos mares, e os saltos são como as estrelas. Agora eu te pergunto, qual que tem mais? Grão de areia do mar ou estrela do céu? Então, vai ficar gente demais, gente. Dentro da igreja mesmo, vai ter um que vai ficar com o cara que não conseguiu perdoar o irmão, a irmã ali. Vai ter, vai ser, é normal, velho. Não vai achar que você vai, eu vou entrar na paráula das viges prudentes e das viges dessas, vai dar 50%. Não vai ser isso, não. Não se engane, não se engane isso, não. Os perdidos vão ser muitos mesmo. O mundo, com sete bilhões de pessoas, se salvasse 10%, seria o quê? 700 milhões, hein? Mas não, hein? Em todo, 140 milhões, ou pra mais ou pra menos, dos que estão vivos hoje em dia. Alguém tem mais alguma outra pergunta? Tá todo mundo estrangecido? Você tá estrangecido? Tá todo mundo? Dentro da pergunta que ela tem, lá, se eu gastar, lá, eu não consegui entender. Porque tem muitas pessoas, né, Jesus que levou a chave do inferno, sério? Aí estão fazendo, eu digo, eu vou ler a água ali, e isso assim, dentro da Bíblia, vai acontecer isso aí. Isso é possível acontecer então? Gente, quando a Bíblia fala que Jesus tomou as chaves do inferno, ele levou, ali, cerou o destino daqueles que lá estavam, que morreram antes dele. O que nós estamos falando não é daquelas almas que estão lá, que estão aguardando, não, que não quiseram voltar. Eles estão lá no inferno, mas eles não quiseram voltar. Eu não falei que lá no inferno não tem ninguém que não foi julgado ainda, mas aqueles que antes de Jesus tiveram a oportunidade e quiseram ficar lá, eles estão lá. Eles não são demônios, não são almas que posteriormente vão ser julgadas por nós. Sabem disso? Quem for arrebatado vai ter o poder de julgar o significado? O que eu estou falando são demônios mesmo, que estavam lá no céu e caíram com a terça abaixo junto com o satanás e estão no inferno. Esses demônios estão acorretados e vão ser soltos. Não é gente, não. Essas pessoas que não quiseram acompanhar Jesus, lá ficou. Não quiseram acompanhar o que Jesus fez, levou para o céu. Não. Está lá no paraíso, aguardando igual aquele ladrão na cruz. Não é, não era dois ladrão? O da esquerda falou, se tu és o filho de Deus, salva-te a nós também. O filho da direita falou, em verdade nós cometemos muitos pecados, erramos, mas esse homem nada fez. Mestre, lembra-te de mim quando entraste o teu reino. O que Jesus falou? Em verdade o fugir, que hoje mesmo estará comigo no céu? Paraíso. Paraíso. Gente, a Bíblia fala que é um local suspenso, onde a pessoa está dormindo, mas ela tem consciência que ela vai acordar para a vida eterna. Agora aqueles que morreram sem Cristo, eles estão dormindo, mas a consciência dele, ele sabe que ele vai acordar para a condenação eterna. Vem cá, mano, com gentileza. Ele foi salvo. A Bíblia fala que os céus e a terra desapareceram. Não existe mais o céu e a terra, você está vendo. É o grande julgamento, o grande trono branco. Ele foi salvo. Fica nesse quadradinho aqui de diabóso. Eu fui condenado. Eu fiquei, eu fui condenado. Aí, está tendo um grande julgamento, eu vou falar, não, eu vou passar aqui do lado do salvo, aqui, e vou ficar aqui no meio do seu carro. Não vai ter isso, não. Não vai ter isso, não. Ah, eu vou esconder aqui atrás, aqui, você vai ficar imóvel, parado, estático, aguardando a sua vez, vai passar uma fita lá da sua vida, de tudo certeza. Eu não falei que eu vou resgatar sem óculos até morrer. É isso mesmo. Pode falar. Eu passei igual a palavra que o senhor está fazendo, porque o pessoal da Índia vai muito pregador, muito menino, e assim, aí eles aceitam. Eles olham muito, igual eles se banhar naquele rio sujo lá, eles olham aquela parte, por eles não ter a inscrição daquele cara que era escrava, ele estava doente, a escrava, eu não lembro muito, o Manan, que pediu para ele passar sete vezes, aí ele foi curado, realmente. Eu fico assim, pensando, por que aquele povo, tanto que eles são evangelizados, vai muita gente aqui do Brasil, do mundo inteiro, evangeliza e mesmo assim eles acreditam em cobre, em tudo acontece. A Índia tem parte da Índia que acredita em ratos. É. Se você matar um rato dentro do tempo, o rato pesar de setecentas dramas, que é aquela ratazana grande, você tem que dar o peso dobrado no rato em ouro, em ouro. Imagina só tudo que você tem hoje em dia, vender, ainda vai ficar devendo ainda e pagar, senão as fortes são pescoços. Tem parte da Índia que o macaco é considerado Deus, tem parte da Índia que a vaca é considerada Deus, tem parte da Índia que o elefante é considerado Deus, e assim vai, assim vai, gente. Então, é só mesmo o que o senhor disse a respeito daqueles demônios de Jesus, quando ele morreu, ele foi lá buscar, aí está aqueles demônios lá na terra. A palavra para o macaco mesmo é o que os indianos, que o pessoal não quer saber. Não, não quer saber. Vocês já pregaram para judeu? O judeu ouve você pregar, já preguei, ele ouve, ele chora, ele estremece, você aceita Jesus como o Senhor salvador? Porque ele não aceita, gente. Jesus não veio para eles ainda não. Jesus ele veio como? Pobre, nasceu num local onde vaca dá a luz, uma manjedoura, misturada no meio de capim. Jesus ele foi pobre, a vida dele inteira, de um lado uma formiga, a vida dele inteira. Vocês entenderam isso aí? Eles são os mais lentos, né, os judeus. A questão dos islâmicos também, né? O islâmico, ele não aceita, também, se você for... Não aceita. Ele convence, coisa que eu estudei com o Luciano mesmo, ele convence você que o Deus dele é melhor do que o seu. Porque eles têm uma... o alcorão, ele é decorado desde oito anos, já tem o alcorão decorado. Todo mundo é igual quem aqui, que tem a Bíblia aqui. Aqui, nós temos somente mais vinte e cinco minutos para finalizar. Eu não vou querer... Eu não vou querer... Eu não vou querer... Obrigado.